Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Kermi Brasil. Nesta aula, vou estar falando sobre a alimentação dos animais. Bom, é através da alimentação que os animais conseguem todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Por isso, a alimentação é tão importante. E, de acordo com a alimentação dos animais, nós temos uma classificação para melhor estudá-los e entendê-los. Então, eu vou listar para vocês essas classificações dos animais segundo o tipo de alimentação. A primeira classificação são os carnívoros, que são os animais que alimentam-se de carne. A segunda são os herbívoros, os animais que alimentam-se de material vegetal. A terceira classificação são os onívoros, os animais que alimentam-se de material vegetal e animal. A quarta classificação são os detritívoros, que são os animais que alimentam-se de restos orgânicos. A quinta são os granívoros, animais que alimentam-se de grãos, sementes ou plantas. E a última classificação são os insetívoros, que são os animais que se alimentam de insetos. O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês são os cães e gatos, que são animais carnívoros. Apesar dos cães e gatos domésticos alimentarem-se de ração, esses animais alimentam-se naturalmente de carne. Alguns animais da família dos cães e gatos que não foram domesticados continuam alimentando-se de fundos animais, como, por exemplo, os lobos, que são da família dos cães, e os tigres, que são da família dos gatos. Nosso segundo exemplo são as aves. As aves domésticas, ou não, alimentam-se principalmente de sementes. Portanto, são animais granívoros. Aqui eu tenho alguns exemplos de aves que alimentam-se de sementes. Nós temos as galinhas, as araras e os papagaios. Já nesse exemplo, nós temos animais insetívoros. Alguns répteis, anfíbios e aracnídeos alimentam-se naturalmente de insetos menores que eles mesmos. Uns exemplos de animais insetívoros são as lagartixas, que são répteis, os sapos, que são anfíbios, e as aranhas, que são aracnídeos. Esse outro exemplo são os animais nectarívoros, que são as borboletas e abelhas. Esses animais alimentam-se do néctar disponibilizado por plantas. Esse próximo exemplo pode ser um pouco nojento. São os animais detritívoros. São aqueles animais que alimentam-se de organismos mortos, principalmente em decomposição ou de matéria orgânica. São exemplos desses tipos de animais as minhocas, moscas e larvas. E para o nosso último exemplo dessa aula, nós vamos ver os animais herbívoros. São aqueles animais que alimentam-se de material vegetal, como plantas, ervas e vegetais. Alguns exemplos desses animais são vacas, bois e ovelhas. E com esse exemplo, eu acabo a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima.